A orientadora Daiane vai passar pra gente algumas informações pra você que nos acompanha na Rádio Chapecó TV sobre a nova máquina que vai estar nos estacionamentos da cidade de Chapecó. Tudo bem, Daiane? Como vai funcionar esse novo estacionamento rotativo? O novo estacionamento vai funcionar ou com cartão ou com moeda. O pessoal vai ter duas opções. Quem tem o boto ou quem quiser adquirir o cartão depois, pode fazer com o cartão. Se não quiser fazer com o cartão, pode fazer com moedas. Com a moeda a partir de 60 centavos. Vou ensinar você a fazer com o cartão. Vai vir aqui, vai colocar o cartão no parquímetro. Ele vai pedir, vai dar o tempo, o bônus e o saldo do seu cartão. E ele vai pedir verde tarifa carro pra você acionar ou amarelo recarga do cartão. Você vai no verde pra você acionar. Ele vai pedir pra você digitar apenas a placa do carro. A vaga não vai mais precisar. Coloca a placa do seu carro e vai confirmar sua placa duas vezes. Ele iria aparecer aqui na tela pagar R$ 2,40, que é o valor das duas horas da quadra. Se você quer os R$ 2,40, você apenas confirma e ele vai descontar do teu cartão. Se você quiser menos tempo, aqui no botão azul, cada vez que você apertar, ele vai diminuir de meia em meia hora. Escolhe o tempo que você quer ficar, confirma. Vai sair um comprovante pra você com o horário do tempo que você pode ficar. Usou aquele tempo? Se você voltar e não usar todo esse tempo, ficou 10 minutos, né? Volta no mesmo parquímetro pra resgatar o que tiver sobrando. Coloca seu cartão de volta e ele vai pedir verde sair da vaga. Aí o cliente só confirma no verde que quer sair da vaga, ele vai devolver pra bônus no cartão tudo aquilo que o cliente não usar. Se o cliente quiser recarregar o cartão, ele vai poder recarregar aqui na máquina com moedas. Qualquer valor de moeda pode fazer a recarga. A partir de R$ 0,05. Coloca o cartão e ele vai aparecer a opção ali, amarelo, recarga. Confirma no amarelo, ele vai pedir pra você colocar as moedas. Você vai inserir uma moeda por vez no seu cartão. Vai colocando aqui em cima, ele vai somando o valor de moedas que você vai colocando no teu cartão. Colocou, se você quiser recarregar esse valor, você confirma. Se você desistiu da compra, você vai no cancela aqui, gira o botãozinho do cancela, ele vai te devolver as moedas aqui embaixo. Vou confirmar minha compra, ele vai dar cartão carregado e vai devolver o meu cartão. Eu pego de volta e ele vai me dar o ticket com o valor que eu recarreguei. Se por um acaso o cliente for notificado, ele vai poder vir aqui e tirar a notificação aqui na máquina mesmo. Vai vir com ela, ela vai ter o código de nove números. Vai pagar ou com o cartão. Se pagar com o cartão, ganha R$ 10,80 de bônus referente às nove horas. Se pagar só com moedas, pode fazer o pagamento também com R$ 12,00 de moeda, só não ganha o bônus. Vem aqui no botão regularizar no amarelo, ele vai pedir para digitar o número da regularização, ele vai digitar aqueles nove números da regularização, vai confirmar esses nove números e vai efetuar o pagamento. Vou efetuar com o meu cartão, coloco o meu cartão, ele vai pedir para confirmar o desconto. Vou confirmar o desconto, ele vai descontar do meu saldo, vai me gerar R$ 10,80 de bônus e ele vai sair dois comprovantes. Um comprovante vai estar escrito que é para engordar comigo, o outro comprovante vai estar pedindo para mim colocar junto com a notificação na urna. Eu vou pegar esse comprovante, vou pegar a notificação amarelinha e vou colocar nessa urna aqui em cima para nós ter uma conferência de que você pagou. Se você quiser fazer com as moedinhas, a pessoa não tem o cartão ou esqueceu o cartão em casa, vem com as moedinhas aqui e faz um tiquetezinho avulso para o carro. A máquina vai estar assim, a tela vem no azul para dar entrada nela, vai aparecer o verde tarifa carro para acionar, ele vai apertar no verde para acionar, vai pedir a placa do carro, ele vai digitar a placa, vai confirmar duas vezes e vai colocar as moedas. A partir de R$ 0,60 ele vai colocando a moeda, se colocar errado ele vai te devolver aqui, você vai poder pegar e colocar de volta. Coloca aqui de novo, ele vai dar o tempo, eu coloquei R$ 0,75, me dá o tempo de 37 minutos. Confirma o tempo que quer ficar e vai sair o comprovante para ele com o horário que ele comprou. Não precisa ele deixar no painel, a gente vai fazer a conferência pela placa. Tá certo, então você fica atento. Dentro de alguns dias, dentro de alguns meses, esse será o novo estacionamento rotativo em Chapecó. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho